oi pessoal tudo bem há uns 30 dias mais ou menos eu publiquei um vídeo mostrando um sistema caseiro automatizado para enraizamento destaca de goiaba né e mostrei essas estacas aqui olha elas estavam já com eu acredito que 45 dias e hoje está completando os 75 dias e já tem algum resultado eu quero mostrar pra vocês então olha aqui é eu tenho alguma coisa aqui já só arrumar isso aqui que quebrou achou olha olha aí que beleza né que maravilha é só tem essas duas tem várias né porque assim não elas não obedecem um tempo padrão né cada estaca tem o seu tempo a maioria já em raiz aí com 70 80 dias né mas sempre tem algumas atrasadinhas né que demora um pouco mais então a gente mantém um pouco mais ele na expressão aqui né falei ali atrás tem outra então já começa a ter resultado aí com 70 75 dias né olha vou tentar tirar uma aqui pra gente ver melhor só virar aqui porque as folhas estão não pode uma tampar outra né vai receber a água gente que tem algo aqui que vai ter certo a gente tem um tempo pra gente ver esse carro vou tentar tirar esse aqui pra vocês vejam olha vou tentar tirar essa aqui pra vocês vejam olha olhei e olhei e olha aí que maravilha Essa vai permanecer um pouco mais ainda Porque está Eu preciso de mais raízes São poucas ainda Então, eu mostrei No vídeo anterior Como que é o sistema aqui Que é bem simples, fácil de Olha Fácil de montar com todo o material caseiro Então, se é a primeira vez Que você está no meu canal vendo esse vídeo Tem muita matéria Sobre enraizamento de estaca de goiaba E você pode conferir aí Tem muita coisa mesmo Vários vídeos dando dicas Como que faz, qual é a melhor estaca Como que funciona Então, aproveita e conferir Eu vou deixar alguns links aí abaixo também Se você quiser conferir Olha, e a perda é natural Eu tenho aqui, olha Uma que não enraizou Se ela perder a folha, já era Uma aqui, duas Três aqui Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Provavelmente eu vou perder essa aqui também Dez, onze Doze Então, está uma média de dez por cento até agora Já está com setenta e cinco dias Já tem muitas, muitas estaques enraizadas E a perda até agora é de mais ou menos dez por cento Considerando que É natural uma perda de até quarenta por cento Então, eu estou na vantagem, né Então, acredito que faltam poucas para enraizar E o meu A porcentagem de perda aqui Minha vai ser menor que quarenta Então, ótimo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Vou deixar aqui I recall my past again tonight It's in the front of my mind As I fall apart You begin to cry The tears are making you blind The future's far away But I will stay I will stay Tchau, tchau